Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, gravando esse vídeo aqui hoje, sexta-feira, dia 3, mas ele só vai sair amanhã, dia 4, pra vocês aqui no canal. E aí nós temos uma oi aqui, óbvio, 10h22 da manhã aqui, ainda muito cedo, né? Mas provavelmente não teremos grandes emoções, baixo volume, dia bem ameno de mercado, essa é a expectativa pelo menos. Mas o motivo da gravação desse vídeo não é falar da cotação de oi, não nesse exato momento pelo menos, e sim comentar sobre o IPO da Vital, ou seja, dessa possível separação aí, tem gente que tá meio confusa, diz que eu quero esclarecer com vocês aqui. Então, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, AmorouDinheiroOficial, entre no Telegram pra não perder nenhum conteúdo, porque depois da vinheta a gente vai começar a bater esse papo. Bora lá então, oi BR3 na tela, e aí eu vi pessoas, não só uma, tá? Não só uma, mas uma lá do meu Telegram também, vi bastante gente preocupada aí com o tal do IPO da Vital, e eu tô percebendo ali uma galera que não entende muito bem a diferença ali de IPO e decisão, tá bom? Então, há uma gigantesca diferença, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, a V deve até ter ali os seus pormenores, tá bom? Mas há uma preocupação infundada, né? E qual que é a preocupação e o que a gente vai usar de exemplo? Já até deixei aberto aqui. A gente vai usar de exemplo a mais recente decisão que aconteceu. E olha, eu até fiquei impressionado aqui por essa matéria da Invest News, nunca uso esse site aqui, mas tá de parabéns, porque tá tudo mastigado aqui, tá bom? E a diferença ali dessa cisão do pão de açúcar com o açaí e do IPO da Vital, tá? Vital, sei lá, que seja. Tá bom? Só pra lembrar vocês, se você não é membro do canal, o botão Seja Membro tá abaixo do vídeo, você tem acesso a conteúdo exclusivo todo dia. Não, obviamente não nesses dias aqui que eu tô viajando, mas enfim, né? Deu pra entender, tá? É, botão Seja Membro, menos de R$1 por dia, você prestigia o canal e ganha acesso a conteúdo exclusivo, tá? Então, você tem uma cisão aqui do açaí. Qual que é a diferença aí da cisão e do IPO, né? Vamos começar pela cisão, já que a matéria faz esse bom serviço aqui de explicar o que é uma cisão. Então, uma cisão é o que mudou no grupo, né? Na seguida ordem de hierarquia ali, o açaí ficava abaixo do pão de açúcar, que por sua vez era controlado pela Cassino, né? O grupo varejista francês. O que mudou foi só uma recolocação ali, saiu de baixo do pão de açúcar e foi direto pro Cassino. Então, em vez agora de ser filho do pão de açúcar, virou irmão do pão de açúcar e filho do Cassino. Basicamente é isso. Então, você entendeu a diferença, né? Pensa, pensa que você é uma empresa. Pensa que você é uma empresa e você tem ali outras subsidiárias. Se uma subsidiária sai do seu alçado ali, sai de baixo e você vai pro seu lado, você perde aquele valor. Justamente foi o que aconteceu na cisão, ações do pão de açúcar e eu mostro aqui pra vocês, tá? A ação do pão de açúcar deu aquela despencada, depois retomou o valor, né? Tudo bem. Foi justamente aquele ajuste de mercado. Inclusive, estou devendo um vídeo de pão de açúcar, tá bom? Agora, deixa eu só até ver se tinha alguma coisa errada aqui. Não, é, estreia do açaí, ele não foi IPO, beleza, eles continuam lembrando. Então, assim, há uma gigantesca diferença entre cisão e IPO. Na cisão, aquela empresa perde aquele valor, né? Óbvio. Pro investidor não mudou nada. Por quê? Porque quem tinha uma ação de PKR 3 ganhou uma ação de açaí 3, tá bom? Nesse sentido, não mudou nada. Mas a ação PKR 3 perdeu o valor. E é o que eu falei, o investidor retomou esse valor ganhando açaí 3. Deu pra entender? Então, pro investidor, no fim das contas, cisão e IPO, pra quem já estava posicionado, não mudou nada. Deu pra entender? Agora, IPO da Vital, 42,1% controlada pela Oi. Muda alguma coisa? Eu vi gente falando e achando que o IPO da Vital vai tirar valor da Oi BR 3. Não, não vai. O que acontece durante um IPO? E olha, não precisa nem de matéria aqui pra embasar nada. Isso é bem óbvio. Imagina que você tem uma empresa. Aí você vai abrir capital. O que acontece? Você vai vender ali shares da empresa, percentuais que seja, por um valor. E esse valor vai entrar pra empresa. Percebeu que houve uma troca? Ninguém saiu perdendo. Tá bom? Então, IPO da Vital não vai desvalorizar o IBR 3. Não vai. Não vai. Esquece essa ideia. IPO da Vital provavelmente vai valorizar o IBR 3. Por quê? Porque nós temos 42,1% na Oi. O BTG comprou 57,9% e está investindo pesado nesse setor, nessa Vital, nessa empresa nova que ainda tem capital fechado. Então, esquece isso. A IPO da Vital, por enquanto, é apenas uma possibilidade. Não tem nada anunciado. Tá bom? E aí, BTG investindo. Se de repente chega um IPO, pra que serve um IPO, galera? Pra captar mais recursos, para investir mais na empresa. Não é pra distribuir dinheiro. Não é só pra abrir capital. Tem um motivo aquilo. E é justamente pra agregar valor pra empresa. Então, num eventual IPO da Vital, mesmo que dilua um pouquinho mais a participação da Oi, né? De 42,1% caia pra 30%, que seja, né? Vamos chutar valor aqui. Com o valor agregado que esse IPO trará, provavelmente a Oi ainda sairá ganhando. No outro vídeo que eu já falei sobre esse percentual, eu dei exemplo lá com calculadora. Então, foca na parte boa. Para com esses achismos errados. O IPO não vai tirar valor da empresa. Tá bom? O IBR3 não vai mudar nada. O IBR3 é uma empresa. BPAC 11 é outra. BTG. Quem comprou os fundos ali não foi nem BPAC 11. Foram fundos controlados do BTG. Lá tem toda uma parte burocrática. Tá bom? E aí, o IPO da Vital não vai tirar valor nenhum da nossa querida o IBR3. Não vai. Pelo contrário, vai agregar. Tá bom? Então, não é uma cisão. Cisão, você perderia aquele valor da empresa. E claro, se você fosse acionista, você seria recompensado com isso, como a galera do Pão de Açúcar foi. Tá bom? No caso da Oi, é IPO. E é um IPO que está nos pensamentos ainda. Não precisa ficar preocupado com isso. Então, bastante gente também falando, ah, mas aí eu vou esperar pra comprar, então, o IPO da Vital, etc. Meu, você faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Então, mas o IBR3, 6 bilhões de ações, valendo 6 bilhões apenas com todos os ativos e caixa que tem, né, que vai entrar ali com a venda do imóvel e também da Vital. Tá muito barato. Então, se você faz o que você quiser, é claro. Se você quiser comprar depois uma Vital durante o IPO, e IPO a gente sabe muito bem o que que é, tiro no escuro. Tá bom? Toma cuidado. E aí, lembre-se, lembre-se. O IBR3 está criando novas fontes de receita. Afinal, ela não quer depender só da Vital, né? E aí ela vai ter lá um, supor, 42,1. Entra um IPO, vai ter lá 30% da Vital de participação. Acionista minoritário. Tá? Então, assim, não vai ser igual ali uma Itaúsa, tá? E Itaú, que o gráfico da Oi vai respeitar o gráfico da Vital e vice-versa. Não vai. Porque a participação provavelmente vai ser menor. Esperamos que a Oi crie novas receitas até então. E ela não dependa tanto do movimento de sua subsidiária ali como sócio minoritário. Tá bom? Basicamente é isso que eu queria falar pra vocês. Tá bom? Então, abre o olho. Abre bastante o olho aí. Com essas falácias, essas preocupações infundadas aí de IPO e cisão. São coisas bem diferentes. Tem que saber direitinho o que você está fazendo. E tem que saber enxergar a oportunidade. Tá bom? Quando estava lá uns 40 centavos, quem comprou hoje está rindo à toa. Agora que está num real, quem comprar provavelmente vai estar rindo à toa no futuro também. Porque ninguém imagina o imóvel aí dando errado e etc. Tá bom? Então, aproveitem a cotação barata de o IBR3 para se posicionar ou se reposicionar, trabalhar numa posição que seja, porque está muito barato. Quem não comprar agora provavelmente vai se arrepender no futuro. A gente não tem bola de cristal. Mas pode ser que dê uma porcaria, uma merda aí, lasque tudo, entre em falência e lascou. Perdeu dinheiro. Beleza. Então, não se alavanque. Não coloque capital de segurança ali numa empresa em recuperação judicial. Mas se preocupe com a realidade. Ou seja, se preocupe com a alienação do imóvel, o final da recuperação judicial. Agora, se preocupar com o IPO de Vital, que ainda é pensamento e achando que é tipo cisão, não é. Tá bom? Então, como eu falei, a IPO, a empresa não perde aquele valor. Ela distribui shares da empresa em troca de capital. Basicamente é isso. Tá bom? Cisão não. Cisão você perde aquele valor na empresa. Deu para entender a diferença? Se não deu, comenta aí abaixo que eu respondo. Lembre-se de virar membro do canal. Lembre-se de deixar o like. Lembre-se de se inscrever. Essas coisas todas e compartilhar o vídeo. Acho que é importante a gente distribuir esse conhecimento aqui para outras pessoas. Enfim, é isso. Estou viajando. Provavelmente não teremos mais vídeos aí nos próximos dias. Amo vocês e até o próximo vídeo.